Fala pessoal, já não é mais tão incomum né? Manhã de treinos abertos para imprensa aqui na Toca da Raposa 2 Após um dia de folga dado aos jogadores, pós aquela confraternização dada ali pelo Pedro Lourenço, os jogadores, comissão técnica, enfim diversos funcionários junto com seus familiares estiveram na casa do Pedrinho aqui na região da Pampulha em Belo Horizonte eles ganharam folga e hoje atividades normais aqui na Toca da Raposa 2 pelo que a gente pôde acompanhar, atividade bem intensa ali comandada pelo técnico Fernando Seabra principalmente em campo reduzido, atividades com bola mesmo mas a gente ainda não viu ali nenhum indício de tática ou então time titular para o próximo compromisso do Cruzeiro e nós temos aqui alguns destaques Rafa Silva, o atacante que estava com problema muscular na perna direita e também o lateral esquerdo Marlon que havia lesionado o ombro direito ambos começaram as atividades híbridas que são aquelas ali entre a fisioterapia, academia e atividades já no campo um outro destaque é a respeito do atacante João Pedro João Pedro, ele está sendo negociado com o Mirassol clube que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro nós conseguimos a informação aqui junto a dirigentes da Raposa que realmente o negócio existe e deve ser concretizado nos próximos dias o João Pedro, pelo que a gente pôde perceber ele ficou ali treinando, fazendo corridas à parte do elenco dando voltas no gramado outro que estava fazendo ali atividade perto dele é o volante Fabrício Peralta o Peralta que foi apresentado também já já a gente fala dele o Paraguai é de 21 anos desembarcou na Toca da Raposa nos últimos dias está fazendo ali um trabalho principalmente de força por quê? O Peralta estava disputando a Copa América junto com a seleção paraguaia ele ia chegar a Belo Horizonte fazer exames físicos, médicos e depois ia partir rumo a Paris onde a seleção do Paraguai irá disputar a Olimpíada no entanto, o Cruzeiro constatou que ele ainda tem ali um déficit muscular uma diferença nos músculos das pernas então ele foi cortado dessa lista que irá disputar os Jogos Olímpicos está aqui na Toca da Raposa fazendo exercícios físicos de fortalecimento muscular e já já estará à disposição do técnico Fernando Seabra Abertura 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 Obrigado.